Para instalar a corrediça telescópica, basta você seguir o passo a passo. Primeiro, abra totalmente a gaveta e localize a alavanca de travamento da corrediça. Pressione esta alavanca para cima ou para baixo conforme o lado e puxe a gaveta para a frente até ela desencaixar. Para o segundo passo, você deve deixar o trilho intermediário da corrediça para a frente. Ao mesmo tempo, encaixe o trilho direito e o trilho esquerdo da gaveta aos trilhos intermediários das corrediças. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total e certifique-se que está empurrando os dois lados da gaveta ao mesmo tempo. Normalmente, a gaveta parece emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito entre os trilhos das corrediças e force levemente o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento voltará a ser suave e leve. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito entre os trilhos das corrediças. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito entre os trilhos das corrediças.